Temos trabalho pela frente, então vocês são muito bem-vindos e louvado seja Deus pela vida dos intérpretes Que fazem com que aquilo que a gente recebeu da parte de Deus chegue a todas as ovelhas do rebanho do Senhor Ouvintes e não ouvintes, amém? Irmãos, o pastor Guilherme me apresentou, eu moro ali em Vitória do Espírito Santo, aquele lugar que tem mar Vocês tem pão de queijo, eu sei, mas nós temos aquele aguaceiro salgadinho, chamado mar, está entendendo? Então fazer o que? Aprove ao Senhor que eu o servisse a partir daquelas terras E tive a grata satisfação de vir participar da conferência Labri, que foi um banquete Para aqueles que não fizeram parte, eu quero recomendar que façam Porque vocês são extremamente privilegiados de terem o que tem aqui Então, Deus seja louvado pela vida dessa igreja e da liderança dessa igreja Como o pastor Guilherme me apresentou, eu sou alguém que serve o Senhor como missionário em tempo integral Na missão Avalanche E porque estava de passagem, vim aqui contribuir com alguma coisa que eu acho que pode ser De edificação para a vida dos irmãos Eu começo a minha fala fazendo alusão a uma experiência que eu tive ontem à noite Saindo aqui da conferência, a gente saiu para jantar, né? Fomos tomar um caldo E a gente foi tomar ali no supermercado, que tem uma cafeteria e tal E tem, aqueles supermercados tem tudo, inclusive caldos E aí a gente estava ali E eu até falei agora de manhã, né? Você pegar ali a minha descrição ali no livro Vai estar escrito, né? Não tem como eu só me apresentar como alguém que atua em missões Sem fazer menção ao fato de eu ser uma dona de casa E gostar demais de ser Então, eu gosto de cuidar de casa, eu gosto de planta Eu gosto de cozinhar, eu gosto de tudo isso E estou lá no supermercado ontem jantando E obviamente não pude perder a oportunidade De dar uma olhada Porque vai que a gente acha alguma coisa que a gente precisa Sempre tem, não é verdade? Sempre tem E aí o que aconteceu foi que eu estava ali olhando para lá e para cá E me deparei a uma prateleira com um dos itens que eu até brinquei, né? Que se o pessoal do Avalanche estiver me ouvindo Com certeza vai ir e falar É verdade Vai confirmar Eu gosto muito de guardanapo Eu acho que o guardanapo melhora a vida da gente E eu gosto muito de distribuir o guardanapo E aí eu parei ontem E eu fui procurar uma coisa lá Porque eu estava precisando E parei de frente, curiosamente Na prateleira com um monte de guardanapo E eu fiquei de cara porque Boa parte dos pacotinhos de guardanapo Que eu vi ontem Eram todos Fazendo referência a temas natalinos Eu falei, mas gente, já? Foi a pergunta que primeiro saltou o meu coração Já? Porque afinal de contas nós estamos no começo de julho E aí isso eu quero usar como ilustração Para aquilo que está me desafiando Compartilhar aqui com vocês É, irmãos O comércio já identificou que o Natal está batendo a nossa porta Os guardanapos com temas natalinos já estão ali Aparecendo nas nossas prateleiras Isso significa que é uma questão de tempo Para a gente estar com um monte de luzinha Pipocando pela cidade Musiquinha, sininho, aquela coisa toda Isso significa que, olha A gente está em julho Mas um semestre já foi Se tudo correr bem A gente tem mais um pela frente Se tudo correr bem A questão é Como é que você pretende chegar Ao final desse próximo semestre Se assim a gente tiver esse semestre para viver Você pretende ser mais um que vai chegar No mês de novembro? Dezembro? Confira na barriga Se dando conta que mais um ano se passou E você vai ser desafiado a fazer novas resoluções Talvez com ceticismo Ou fé Ou esperança Ou desespero De que talvez não cumpra nenhuma Ou que acredite que será possível cumprir E fazer promessas internas e externas Que talvez você nem acredite mais Em outras palavras O que eu quero dizer é que nós podemos aproveitar o dia de hoje Para fazer um balanço do que passou E almejar fazer um plano de ação Para aquilo que virá Se tudo correr bem Eu quero te desafiar isso hoje Eu acho que o melhor lugar É para a gente fazer na casa do Senhor Nos termos o Senhor Não tem um melhor lugar Do que diante do nosso Deus O Senhor de toda a história E para a gente fazer essa reflexão Eu já quero dizer o seguinte Eu não quero que você saia daqui Levando na sua bagagem A angústia Ou a culpa Porque no geral isso é muito pouco proveitoso Mas eu quero que você saia daqui Ainda que você tenha que esbarrar pela angústia E até pela culpa Eu quero que você saia daqui de fato Como quem se encontrou com a esperança A pessoa esperança Ou seja Sair daqui Com alguma resolução Honesta Plausível Que possa de fato Produzir fruto Para a glória de Deus Então Não saia daqui Ciente de que Nós temos que fazer alguma coisa Não, mas O que? Então sejamos práticos Ok? Sejamos práticos Detectando o problema Qual vai ser agora A proposta de abordagem De enfrentamento ao problema E a palavra de Deus Ela nos apresenta Não só O problema O nome dele Mas a direção Para enfrentá-lo E qual vai ser o resultado disso? Então eu quero que você veja Que você é um tremendo De um privilegiado Você é uma pessoa privilegiada De estar No começo do mês de julho Fechando um semestre Iniciando o outro Tendo a chance De antecipadamente Encarar De fato O que aconteceu E Se não houver uma intervenção É daí Para pior Vai manter isso aí Que foi vivido A não ser que haja o que? Uma intervenção Façamos isso hoje Para a glória de Deus Amém? Esse é o desafio Então Senhor Eu peço No nome de Jesus Fala conosco Sem o Senhor Nós somos um povo errante Que peregrina sem rumo E o que é pior Rumo errado Mas o Senhor é bom E o Senhor Se importa conosco Então dá-nos a sua direção E a única fonte segura É a sua palavra Para lá iremos Então fala conosco Através dela E imprime a sua vontade Pelo seu Santo Espírito No nosso coração Em nome de Jesus Amém Então irmãos Qual que é a proposta? Vamos avaliar Como vivemos Até aqui Nesse semestre E vamos ver O que a gente pode Planejar daqui por diante Para que a gente termine O nosso ano Tudo correndo bem Com Com a alegria De que Deus Gostou Do jeito que a gente viveu Pode ser? Para que a gente faça isso Eu quero te convidar então A fazer uma varredura Pelas escrituras Nós Eu já adianto Nós vamos passar por alguns textos E Para a gente ganhar tempo Eu vou explicar alguns Que nem lerei Mas que você conhece Mas a gente vai passar por alguns A começar por Gênesis 1 Eu quero te convidar então A abrir sua Bíblia em Gênesis 1 Para a gente começar a ler aqui Gênesis 1, 26 e 28 Desculpa 27 e 28 Veja bem Se a gente for começar A nossa conversa hoje Fazendo essa Essa peregrinação Pela forma como vivemos Esses seis primeiros meses Planejando O que virá pela frente A gente começando por Gênesis 1, 27 Significa que 26 versículos se passaram Que versículos são esses? Então nós estamos falando Os primeiros 26 versículos De uma narrativa Que Moisés apresenta Sobre a interpretação da realidade E aí a gente já sabe Que a primeira O que inicia a Sagrada Escritura Então é aquele texto Que diz o seguinte Que no princípio No princípio quem? Para começar Não é princípio o quê? No princípio quem? E quem? Deus Então no princípio Deus O que é lindo Porque não é no princípio eu Não é no princípio você É no princípio Deus Eu trabalho né Como já foi falado Nessa área da sexualidade Não tem como falar de sexualidade Sem falar de identidade Porque eu parto da premissa Que falar de sexualidade É falar da expressão Da nossa identidade E falar de identidade Não tem como falar sobre Não tem como evitar O assunto do princípio Não tem como evitar O assunto da origem E acho que um mau hábito Que temos tido É acreditar Que princípio e origem Se resumem a A data do nosso nascimento Isso é muito pouco Porque antes da gente nascer Já tinha uma história maior Então o que eu proponho Para que toda a identidade Comece a ser então Definida a partir Do real princípio E o real princípio É esse que Moisés Começa a registrar Que em Gênesis 2 Inclusive ele fala Que é essa porção Da escritura Que traz a história Das origens Então aqui começa A história das origens E no princípio Deus O que é lindo E é libertador Você pode ter vindo Do sistema que você veio Familiar Eclesiástico Ministerial Profissional Acadêmico Social Qualquer Desses sistemas Antes desses sistemas Surgirem No princípio Deus Amém Então existe algo Sobre nós Nisso aqui Por isso que a gente Precisa voltar Então no princípio Criou Deus Os céus e a terra É o que diz a Bíblia Certo? Então toda a realidade Tem início em Deus Isso é muito importante Gente E você sabe por quê? Porque significa Que inclusive O tempo foi criado Por Deus Por isso que o tempo Não tem competência De te melhorar Não é o tempo Resolve Não Ele não dá conta Ele é uma criatura Ele não é o criador O tempo não santifica O tempo não redime O tempo não salva O tempo não sara O tempo não cura O tempo não ensina O tempo é uma criatura Não é criador O tempo não é o redentor O tempo é uma criação Criação de Deus No princípio Deus então Que é o autor Do princípio Já estava lá Ele já era Deus E ele traz a existência A toda a realidade E é importante a gente lembrar A realidade não surge do acaso A realidade não surge De um susto De um erro Do nada Do nada Surge Porque Deus cria Rex nihilo Mas surge Da intenção De Deus Então Deus é aquele Que faz com que a realidade Venha à existência Amém? E quando ele traz A realidade à existência Ele não só traz A realidade à existência E deixa ali À mercê Da sua própria sorte Não Ele se relaciona Com essa realidade Por isso que A gente começa a ver Que vinte e tantos versículos Depois a gente se depara Com esse No 27 De Gênesis 1 Criou Deus Pois o Homem Como? A sua imagem E semelhança Diferente de tudo Que ele tinha criado Até aqui Tudo ele criava Dando ao que ele criava O que ele tinha Não é verdade? Aqui diferente Porque aqui ele dá O que ele é Então a gente começa a ver Que Deus criou o homem Adam A sua imagem A imagem de Deus O criou E não é ponto final Que agora vem uma explicação Homem e mulher Estão nesse pacote Então Humanidade macho Humanidade fêmea Os criou E Deus os Abençoou O projeto humanidade É um projeto Abençoado Por Deus Não é amaldiçoado Não é esquecido Não é hostilizado Não é odiado Não é alvo da Indiferença Da negligência De Deus Não Deus abençoou Esse projeto E lhes Disse Por isso Que o ser humano Ele precisa De alguma forma Ouvir a Deus E Deus Tem os seus meios De se comunicar Com o seu povo Seja Falando E alguém Ouvindo Seja alguém Sinalizando Interpretando Mas é importante Que a humanidade Ouça O que Deus Tem a dizer Amém E Deus Fala Com essa humanidade E disse O seguinte Cede Fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a Então a gente já Começa a viver O seguinte Que Deus Além de criar a humanidade E liberar a humanidade Através de uma matriz Macho e fêmea Um casal Ele quer Pelo jeito Que esse casal O que? Multiplique Pensa alguém Que gosta de gente Deus Deus gosta de gente E ele falou o seguinte Eu quero mais muito menino Correndo nessa Nesse quintalzão Chamar a terra Pra lá e pra cá Correndo Então Sejam Férteis E multipliquem-se Você deve estar pensando O que isso tem a ver Meu Deus Com esses seis meses Com esse guardanapo de Natal Calma Nós chegaremos lá Tenha fé Tá entendendo? Então veja bem Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a Dominais sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todo o animal Que rasteja pela terra Então você está vendo Deus criar toda essa realidade E estabelecer essa cultura De cuidado Então nos termos dele Ele está estabelecendo A estrutura E apontando a direção Pra essa humanidade E a proposta de Deus É o que? Sede fecundos Multiplicai-vos Ok Esse é o plano Então o que a gente está vendo? Que esse Deus Autor de toda a realidade Se coloca como Matriz Como inspiração Para criar A humanidade E dar essa ideia Nós estamos juntos Nesse projeto Então vocês serão agora Co-criadores Porque vocês vão guardar E cultivar a terra Então Deus está dando Essa direção E eu quero que com isso Vocês encham a terra Veja bem Até então Qual que era a ideia ali? A Bíblia descreve É uma região Chamada Éden Um lugar de delícias E naquele lugar Nessa região Tinha um jardim Então a partir desse jardim Começa esse plano Certo? Guardar e cultivar Então é expansão É expansão Precisava ser assim? Não Mas o Senhor quis Porque parece que precisava Para ele Só que agora A gente vê uma situação Eu quero que você abra Sua Bíblia em Gênesis 11 Poxa Então a gente pula De Gênesis 1 para 11 Nesse meio tempo Acontece muita coisa Dentre essas coisas A maior de todas As tragédias Em Gênesis 3 Que é o que a Bíblia Vai chamar de Queda Você não vai ver Essa palavra Mas ela É a palavra Que resume Bem A tragédia Que aconteceu De proporções Cósmicas Que afetou Toda a realidade Eu até brinquei Mais cedo Descrevendo o episódio Que eu tive aqui em BH Muitos anos atrás Quando eu vim falar Numa conferência De mulheres E cheguei na igreja Tentando ser fina Com salto Foi a última vez Que isso aconteceu Diga-se de passagem E naquele momento Eu lembro que eu cheguei E subi Cheguei inclusive Na igreja Sentei na lateral E vi o piso Da igreja Dona de casa Você sabe A gente repara Essas coisinhas Reparei o piso Bonito Brilhoso Falei Olha que piso Bonito Liso É Exato Liga as coisas Quando eu subi Um tombo Caí de joelho Na frente Das centenas De irmãs Irmãos O tema era A queda Da palavra Não era a intenção Foi profético Está entendendo? Claro Eu usei aquilo Para ilustrar E eu entendi uma coisa Esse tombo Esse mico Que eu levei aqui Se tombo É fácil resolver Sabe o que você faz? Você levanta E segue Diferente desse De Gênesis 3 Que o ser humano Arrumou uma rasteira Para si próprio Não foi Deus Que botou o pé Compreende? Tropeçou No próprio coração Caiu Caiu E lá ficou Teria ficado Até hoje Como muitos estão Se não fosse O Senhor Ter enviado Um cordeirinho Para fazer o caminho De volta Para os que creem Então Então foi anunciado Desse fruto Desse fruto Porque do dia Que se alimentarem Vocês morrem Se separam E não é essa proposta De Deus Para lá fomos E lá ficamos Se não fosse Esse cordeiro Prometido por Deus Na forma de semente Que esmagaria A cabeça da serpente Então lá foi anunciado Esse embrião Do evangelho E que Adão e Eva Se agarraram E continuaram Sendo fecundos E multiplicando Tanto é que Dá uma olhada Funcionou A criançada Que saiu daqui Não é verdade? Uma meninada Que está aí na área A pergunta agora é Como é que a gente Tem vivido Depois disso? Aí a gente Dá um salto Em muitos capítulos E chega em Gênesis 11 E você descobre Que o ser humano Depois da tragédia Chamada queda Mas recebendo A promessa De uma semente Que esmagaria A cabeça da serpente E consertaria A bagunça Que o primeiro Adão fez Certo? Então A humanidade Ela continuou Vivendo Mas eu quero Que você veja Que o dia Que chegou A narrativa De que era Possível viver De um outro jeito Além do jeito De Deus Agora eu pego Carona ao tema Da conferência Ela abrida Esse ano Foi apresentada Uma segunda mesa A única mesa Que tinha Era essa Do Senhor Não é verdade? Então eu penso Um jardim Com muitas plantas Tinha alimento Tinha ali O Senhor O ser humano Foi feito Fome e sede De Deus Mas foi preenchido Por Deus E ele se torna Ser vivente Então essa Esse ser Nefesh Fome Sede Desejo De Deus Em movimento É suprido Em Deus Então o banquete É posto Em que o Senhor Está a mesa E o Senhor É o que preenche Ele é o que convida E ele é o alimento E ele dá essa direção Alimentem-se de mim E encham a terra Esse é o plano Até que chega uma serpente E faz uma segunda proposta Se alimentem Do outro banquete E propõe Literalmente Um outro cardápio Porque propõe Uma outra narrativa Então é apresentado Ali no início Uma segunda mesa Com um segundo alimento Com um segundo sermão Com uma segunda direção Uma segunda narrativa Uma segunda história E ali o ser humano Então Vai ter que decidir Ok? Então Gênesis 11,4 Descreve Um momento Na história Da humanidade Em que o ser humano Aqui vai ter Um recorte disso Sentou A essa mesa Em torno Dessa outra mesa Tanto é Que a conversa De quem sentou Nessa segunda mesa Em torno Dessa mesa Diz o seguinte Gênesis 11,4 Vinde Edifiquemos para nós Uma cidade Uma torre Cujo topo Chegue até os céus E tornemos célebre O nosso nome Para que não Sejamos espalhados Por toda a terra Então a gente Então a gente está vendo aqui E houve Um tanto de gente Procriando Um tanto de gente Multiplicando Mas qual é o jeito Agora de viver A gente junta Acumula E cresce No nosso entorno Ok Esse é um jeito De viver Você está começando A ver como Que se esbarra Hoje na nossa vida Mesa 1 A gente se junta Em Deus Expande Mesa 2 A gente se junta Em torno De nós mesmos E a gente Perfoca em nós mesmos E é para o alto Para o nosso nome Crescer São duas mesas Aí a gente Pode agora Dar um Leve salto Abre sua Bíblia Por favor Em Gênesis 12 E o versículo 1 Agora é um É um enfrentamento A essa Segunda mesa Essa segunda narrativa Vocês estão acompanhando Até aqui irmãos? Sim? Ok Gênesis 12 1 E a gente vai ler Até o 3 O seguinte Ora disse o Senhor Abrão Então veja bem Ainda que os homens Digam o que for O Senhor Continua falando O Senhor Continua aliançado A um povo O Senhor Continua sendo Aquele Que é O primeiro A falar E também Será o último O Senhor Continua tendo Um plano E o Senhor Disse a Abrão Saia da tua Terra Da tua parentela E da casa De teu pai Então parece Que já quebra um pouco A proposta Dessa segunda mesa Não é verdade? Aquela não era Para concentrar Agora o Senhor Está falando o que? Sai da tua terra Da tua parentela E da casa De teu pai E vai para a terra Que te mostrarei De ti farei Uma grande nação Ué, parece que é igual A outra mesa De fazer um grande império Mas não É, te farei É, de ti farei Uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei O nome Sê tu uma bênção Será que é um império Que está surgindo? Será que a serpente Estava certa? Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra A gente vê então Que o Senhor volta Ao plano inicial É o plano dele E sempre foi A pergunta é Como que isso Afeta a sua vida E a minha Hoje Nesse tempo Porque parece Que a narrativa É a mesma Qual que é a ideia? Concentra a energia Que comigo Se alimenta Mas Tem que chegar Em todas as famílias Da terra Então a cultura Da trindade Não é uma cultura De império Compreende? Não é um inchaço Não é É uma partilha Que expande Essas são as duas mesas A pergunta é Pela forma Como vivemos Esses últimos Seis meses De fato Sejamos honestos Com o Espírito Santo De Deus Que está aqui Qual tem sido A nossa? Qual tem sido A nossa? Será que é a cultura Trinitária? Ou será que é a cultura De império? A gente vai dar um salto Então Bom agora João 4 João 4 A partir do versículo 31 E a gente vai ler Até o 35 Se a gente começa Com o João 4 31 Significa que 30 versículos Do capítulo de João 4 Já foram Registrados E eu só vou ganhar Tempo aqui Porque esses primeiros Versículos falam A respeito Do encontro de Jesus Com a mulher Samaritana Então Jesus A Bíblia fala Que era necessário Que entrasse em Território samaritano A gente sabe Que isso não é Por uma questão Geográfica A gente sabe Que isso foi Por alguma outra Razão que moveu Jesus Qual? Então O versículo 31 Fala o seguinte Que nesse íntere Que íntere Enquanto os discípulos Tinham ido Comprar comida Física Jesus ficou A beira do poço Nisso veio Uma mulher Atrás de água E quando Jesus Se depara com ela Ele pede a água Que ele criou Para ela Certo? Ela tem balde Ele não tem Ele autor De todas as águas Pede água Para ela E isso A confunde Porque como um homem Sendo judeu Me leva a sério Parece que ele sabe Que eu fui feita A imagem de Deus A antropologia de Jesus Era boa Porque será Não é verdade? Então a gente está vendo Que Jesus a trata Com tanta dignidade Que ela Fica Confusa Atenta Enfim Estranha Com relação a isso E ali começa Um assunto de água Essa água aqui Ela foi atrás dessa Essa aqui Ela não tinha Essa facilidade Ela tinha que ir lá Naquele poço E pelo jeito Era recorrente Resultado Ela chega lá Encontra esse homem Então o assunto Número um Da conversa deles A sede de água Só que desse assunto Sede de água Jesus anuncia Que ele tem uma água Que vai jorrar E vai matar a sede dela E ela fala Quero Quero demais Eu até falo Que se Jesus Tivesse Não tivesse Não fosse quem ele era Provavelmente Ele faria um apelo E ela passaria evangélica Não é verdade? É tipo assim Mãozinha no coração Quem quer dessa água? Porque ela fala Me dá dessa água Para que eu nunca mais O que? Tenha sede Volte Mas ela não fala Para que eu nunca mais Tenha sede De ti Ou seja sedenta De Deus Então ela ainda Não entendeu Ela acha que a vida Se resume a satisfação Sensorial E de repente O assunto muda Para uma outra sede Porque Jesus migra O assunto Para uma outra sede De afeto Porque ele vai lá E fala No auge do evangelismo Quando ela vai para Via frente Botar a mãozinha no coração Passar para a crente Jesus fala o que? Vai lá e traz O teu marido Ou Jesus não entende Nada de evangelismo Ou ele está nos dando Alguma aula Senão é a alternativa Correta Muito bem Jesus está dando Uma aula para nós E aí ele muda o assunto Para sede de afeto E aí Jesus Porque ela fala assim Porque ela fala assim O senhor sabe sobre mim Basicamente isso Estou parafraseando Coisas que não disse O senhor é profeta? Vejo que és profeta Pelo jeito que o senhor Está desnudando o meu coração Os judeus dizem Que devem adorar em Jerusalém Os samaritanos dizem E aí ela traz então De novo a confirmação Do que a gente viu até aqui Parece que existem mesas diferentes Não só uma Os judeus dizem uma Sobre uma Os samaritanos dizem Sobre outra Então parece que está posto Diante dela Esse cenário Duas mesas O que a gente viu até agora Só confirma A dúvida dela agora é a seguinte Afinal de contas Onde é que se deve adorar? E aí chega no assunto Então em que Jesus fala Que nem aqui nem lá Deus é espírito Importa que os seus adoradores O adorem espírito e em verdade E ela chega e fala Olha um dia virá o Cristo O Messias E ele nos explicará Todas as coisas Ele está falando Ela está falando isso para quem? Para o próprio Que está diante dela E ela não reconhece Então o que a gente está vendo? Que essa é a hora Que nesse íntere Quando Jesus fala para ela Eu sou Eu que falo com você Eu sou esse Messias Que você ouviu falar Está aguardando Mas não tinha tido o encontro Eu estou aqui Aí a gente entende Por que era necessário Que eles estivessem nesse território Nisso chegam os discípulos E quando chegam Ela vaza Quero crer que não tenha sido por isso Será que não? O que sei É que quando eles chegam Ela sai E quando ela sai Inclusive ela deixa o balde para trás Mas nesse íntere Versículo 31 do 4 Os discípulos lhe rogavam Dizendo A pergunta mais importante de todas Qual? Mestre come Para você ver Como às vezes a gente pode Está no mesmo grupo que Jesus Mas com focos diferentes Eles tinham apetite Jesus também A pergunta era É o mesmo Então o mestre come Mas ele lhes disse Uma comida tenho Para comer Que vós não conheceis Irmãos Isso aqui é de doer o coração Para os que se importam Com Jesus Porque Jesus está falando O seguinte Eu tenho uma comida Que vocês não Conhecem Que comida é essa Diziam então os discípulos Uns aos outros Se ele ia porventura Alguém trazer do que comer Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em Fazer a vontade Daquele que me enviou Então Jesus apresenta Um cardápio agora Que ele falou Que os discípulos dele Não conhecem E ele começa a trazer Os ingredientes do cardápio Quais são os pratos Desse cardápio E Jesus fala Fazer a vontade Daquele que me enviou Então meu pai Tem uma vontade A vontade dele É o que Me move Só que não é só isso A minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Então a gente está vendo Que o cardápio Que alimenta Cristo É a vontade Do pai E completar A obra Que o pai Iniciou De novo Nós começamos A nossa reflexão Tentando fazer o que? Um levantamento Sobre como vivemos E o planejamento De como viveremos Pega isso Porque Jesus está dizendo Olha eu estou vivendo E eu vivo De acordo Com essa proposta A vontade do pai É o que me move Mas não só isso A vontade do pai É o que me move E eu não me contento Em dizer Que de fato Me move Se não for Em direção Ao cumprimento Da vontade dele Cumprimento Da obra Que ele iniciou Irmãos Eu já vou dar o spoiler Esse é o plano Para os próximos Seis meses Se de fato A gente estiver Em torno dessa mesa Em que Cristo É Aquele que nos une E ao próprio Alimento Então Veja bem Essa é a hora Que os samaritanos Pelo jeito Estão chegando E os discípulos Não devem estar Entendendo nada Porque eles estão Com um monte De marmitex Na mão Pelo jeito E eles não estão Querendo entender Por que Jesus Não quer comer logo Porque parece que Jesus Perdeu o apetite O que que é Tem alguma coisa Tem um descompasso Muito grave Quando há um descompasso Entre Cristo E o cristão E Jesus continua A minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Não dizeis vós Que ainda há quatro meses Até a ceifa Não dizeis vós Que ainda há o que Seis meses pela frente Não dizeis vós É o que o meu calendário Aqui diz Eu porém vos digo Erguei os olhos Eu acho que essa É a direção de Deus Para nós hoje Se a gente É discípulo de Cristo Qual é a palavra Dele para nós hoje Erguei os olhos E veja o que Se você ergue Os olhos Você não está mais Olhando agora Para o seu umbigo Tá Não é mais O império Não é mais O meu grupo A minha terra A minha parentela Somente Erguei os olhos Tiro o olho do umbigo E olho para onde Verde os campos O que eu acho Que está acontecendo Eu acho que os samaritanos Estão chegando Porque ela chega No vilarejo E fala o seguinte Estive com um homem Que não tirou minha roupa Mas Deus mudou meu coração Não será ele o Cristo E eles vêm Porque eles nunca tinham ouvido Esse tipo de testemunho dela Eles vêm para ver Para conferir E nisso eu acho Que os samaritanos Estão chegando E Jesus fala Vocês estão preocupados Com essa comida? Eu quero dizer Tem uma outra comida Que é o que me move E eu não vou sossegar Não vou me dar por satisfeito Enquanto que o pai Iniciou Não for concluído Erguei os olhos E verde Eu acho que os samaritanos Estão chegando E Jesus fala o que? Os campos estão Brancos para a ceifa Brancos para a ceifa Ah, não é sugestão Ah, não é sugestão Ah, não é assim Quem quer levanta a mão Quem concorda levanta a mão Não É a grande comissão Então agora a gente está vendo o seguinte Olha o que o relato diz Seguiram os onze discípulos para a Galileia Então quem é que segue Os onze ímpios Perseguidores Não, os onze discípulos Então nós estamos falando do grupo de Jesus Os discípulos com Jesus Seguem, desculpa Seguem os discípulos de Jesus Para o monte que Jesus lhes designara Então é o grupo de Jesus Mateus 28, versículo 16 em diante E quando ouviram Então os onze seguem E encontram Cristo Quando ouviram O que era óbvio de acontecer? O? Adoraram Só que o texto continua Mais alguns duvidaram Olha discípulos podem duvidar Não é verdade? No que duvidaram Jesus aproximou-se Aproximando-se Falou-lhes Ele tem esse hábito De falar com os seus Até que os seus Entendam Olha que bonito Jesus então Aproximando-se Falou-lhes Dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Lembra aquele versículo Que a gente Mencionou no começo? Que no princípio Deus criou o que? Os céus e a terra Não é verdade? Então a gente está vendo Que parece por quê? Porque é o mesmo Porque é o mesmo Deus É o mesmo Deus Que não muda o plano Que não muda a narrativa Porque ele é o mesmo ontem Hoje e Eternamente Então a gente está vendo Que o que Jesus está apresentando É o resgate Daquela história Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra E agora vem a ideia Ide, portanto E fazei Discípulos De todas as Nações Batizando-os em nome Do Pai e do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado Então parece que a gente Está entendendo o seguinte Peraí Se hoje No começo de julho De 2024 Eu estou sendo desafiado A fazer um levantamento Sobre como vivi Nesses primeiros Seis meses Para planejar Os próximos Se assim tiver Esses próximos Como é que eu vou viver Eu quero te dar a dica Segundo Jesus Cristo O plano que ele adotou Foi esse Eu estou nessa terra Para Me mover a partir Da vontade do Pai E completar O que ele deu início O que Deus Deu início Gente Aí você volta Para Gênesis 1 E o pastor Guilherme Fala isso direto Sempre que acompanha E o que que ele fala Quando a gente Vê a narrativa Bíblica Lá no Éden Se não Deus Preparar um ambiente Cúltico Um culto De proporções Cósmicas Não é verdade? Onde a gente Vê a figura Onde a gente Vê o templo Onde a gente Vê o sacerdote A gente Vê o sacrifício Onde a gente Vê o que? A proposta De adoração O convite Para a adoração Não é isso? A gente Vê que esse É o ambiente Onde todos Aqueles que foram Feitos a imagem De Deus Terão a honra O privilégio O gozo O deleite De se aproximar Daquilo que a trindade É Delícia Eternamente Em harmonia Paz Justiça Ética Bondade Então o ser humano É criado A imagem de Deus Para poder usufruir Disso Que o pai O filho O espírito São em uma pessoa Um gozo Eterno O ser humano É criado Para isso É dádiva Ser gente É dádiva É honra É privilégio É glorioso Só que o pecado Interrompe E ao invés De desistir Do projeto Cristo vem E conserta A bagunça Do primeiro Adão Vem como o último Adão Para permitir Que o que Deus Iniciou Conclua Então o Senhor Está querendo A mesma coisa A adoração Em torno Dele A adoração Para ele Por parte De quem De todos aqueles Que foram feitos A sua imagem E semelhança Resultado Aqueles que o Senhor Quer Que componham Essa sua mesa O Senhor Jesus Não vai sossegar Até que todas As cadeiras Estejam ocupadas Está entendendo A mesa Está posta Tem muito lugar Tem muito lugar Na casa E pelo jeito Tem uma lista Que ainda está Faltando convidado E Jesus Deixou então Agora o que? Uma grande comissão Qual? Ide Fazer discípulos Por que discípulos? Porque o discípulo É aquele que Cola Com o Senhor É ou não é? Então o discípulo É aquele Que está junto O discípulo É aquele Que segue Aquela voz Então O discípulo É aquele Que vai estar junto Com o seu mestre Então Jesus está falando Olha Eu quero os outros Tem irmão Que não está ainda Sabendo que é irmão Tem irmão Que ainda não está compondo a mesa Tem irmão Que ainda não sentou a mesa E eles estão espalhados Em Até os confins da terra Então é o seguinte Qual é o plano? O plano é Ide Façam discípulos Puxem-os para as mesas Para a nossa mesa Desculpa Puxem-os para a mesa E aqui a gente vai se alimentar Tanto é Qual que é a proposta? Ensina-os Ensina-os o que? A palavra Sabe a palavra Aquela que é Que é alimento? Então Vamos nos alimentar Juntos Da palavra Que é o próprio Cristo Então Cristo chama Cristo é o alimento E aí Agora qual que é a ideia? Ensina-os a guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E aí Cristo promete Que é o que vale Para nós agora Qual é o plano Daqui por diante Senão O que Cristo Propôs E o que ele propôs? Que o que move a gente Seja Fazer a vontade do Pai Que é isso De trazer o que? Uma santa adoração Ao seu santo nome Por parte de gente De todas as nações A nação surda Precisa apresentar Adoração a Deus Compreende? As pessoas que não Ouviram falar De Cristo Existem sete mil povos Que não ouviram falar Esse nome belíssimo Jesus Cristo Existem sete mil povos Ao redor do mundo Que não sabem Desses textos Que a gente leu Que não sabem Da história das origens Na perspectiva de Deus Sete mil povos Nesses sete mil povos Há Pessoas Com lugar A mesa O que Cristo fez Foi vir atrás De alguns desses Funcionou Nós estamos aqui Amém? Só que não está completo Então Jesus Agora envolve Os seus irmãos Menores Os seus irmãos Mais novos Os seus irmãozinhos Porque ele é o mais velho A fazer a mesma coisa A ir com Ele Então a missão Não é minha A missão Não é da igreja A missão é de quem? É do pai Que comissionou o filho Para ir atrás desses Que precisam compor Não a mesa da serpente Mas a mesa De Cristo Resultado O Senhor Jesus Então comissiona Os discípulos Se comissionam Os discípulos Quem está sendo Comissionado aqui? Nós que somos Os seus discípulos Então qual é a missão Daqui por diante Irmãos? Senão Nos alimentar Do próprio Cristo Que é o que a gente Tem feito Irmãos Falo com todo Temor e respeito Eu sou um missionário Há 20 anos Que transita por esse país Tem um estado Só nesse país Que eu não palestrei ainda Vocês são muito Agraciados Pelo púlpito Dessa casa Glória a Deus Porém Para quem muito é dado Muito é cobrado Existem 7 mil povos Que não sabem Que isso existe Eu não quero Que isso chegue Como culpa Mas como Dádiva Sejam férteis E multipliquem-se Não é para inchar Não é para fazer Um nome Grande Mas é para chegar Até os confins Da terra Tem lugares vazios A mesa Tem irmão nosso Faltando A tarefa A tarefa não foi Para os anjos A tarefa não foi Para as estrelas A tarefa não foi Para o vento A tarefa foi Para as testemunhas Gente Como você Como eu Que pode Dividir o pão Compreende? E pode fazer o que? Com que a mesa Esteja Farta Então a gente Descobre Que o Cristo É o pão Cristo É aquele que Se torna Alimento Para a nossa vida E uma vez Se tornando Alimento Na nossa vida Significa que Quando eu me Aproprio disso Cadê o pão? Ele está em mim Lembra a mulher Samaritana? Cadê a água? Está jorrando E começa a saciar A sede dos outros Que pedem Que Jesus fique Por mais dias Lá E Jesus fica Por mais dois dias Significa então Que aquilo Que a gente Recebe A gente também Se mescla Se torna E há uma união É um mistério Isso E isso Se torna agora O que? Parte de quem eu sou Então se Cristo É pão E me alimenta E eu me torno Um com ele Agora eu também Me torno o que? Alimento para o outro Então não tem jeito Não tem como Adorar a Deus E não se importar Com o próximo Não tem jeito Dizer que ama a Deus E não olhar Para os campos Que estão brancos Brancos de gente Que precisa estar Para a mesa Mas alguém tem que apontar O caminho Nós somos esses Que foram agraciados Pelo convite De ter Deus Como aquele Que tem uma vontade Que serve de alimento Para nós Mas não só isso Esse alimento Que a gente recebe Tem um fim E o fim É completar O que Deus Iniciou A minha oração É para que a gente Chegue Se Deus assim Permitir No mês de dezembro E a gente Olhe para trás E considere De fato O Senhor Alinhou A minha jornada De fato O que tem me movido É a vontade Do Pai É fazer a vontade Dele E o que eu tenho Procurado fazer Pelo poder do Espírito É o que? Completar A obra Dele Que é encher Esses lugares Vazios Em torno Da mesa Cujo Cordeiro Cujo pão Cujo água É o próprio Cristo Que nos alimenta E se torna Aquilo que vai fazer Com que Seja a direção Da nossa própria existência A pergunta é Se essa for a proposta Qual é a mesa Que você quer fazer parte? Se essa for a proposta Qual é a sua comida? Nós vamos ter que escolher Compreende? Só há duas mesas A do Senhor E a do Diabo Qual é a nossa? Só há dois tipos De alimento A vontade Do Pai E a minha Só que a minha É da serpente Então se essa For a nossa escolha O Senhor A sua vontade A glória Do seu santo nome Eu acho bom A gente comunicar isso Porque é ruim Quando a gente Manda uma mensagem Para alguém E a pessoa Não responde É ruim Quando ela só visualiza Mas não responde Não é? Então veja bem Se o Senhor Falou conosco Pela sua palavra Hoje E você visualizou Não o deixe no vácuo Responda Quero te convidar A orar então Para responder Senhor Nós somos Um povo Agraciado Por termos o Senhor Como O nosso Deus Nós éramos errantes Estávamos rumo A destruição E o Senhor Teve misericórdia Da nossa vida O Senhor Nos resgatou E nos colocou A sua mesa Tendo Cristo Como o cordeiro Tendo Cristo Como o pão A água Que sacia A nossa mais profunda Sede E fome Não só que temos Mas que somos E nós temos sido Muito abastecidos Em Cristo Através Da sua palavra Da comunhão Nós somos muito abastecidos Mas nós sabemos Que isso Não é tudo Que representa Aquilo que é a vontade Do Pai Porque a vontade Do Pai É que aquilo Que ele deu início Lá atrás Com Adão e Eva Como adoradores Seja agora Algo que Expanda e alcance Toda a terra Falta gente Deus Dessa sua lista Nós somos As testemunhas E nós temos sido Supridos pelo Senhor Alimentados Agora o Senhor Nos convida Para o privilégio De sermos Parte desse alimento Ajuda a gente A acreditar Que o Senhor Estará conosco Como prometeu Todas as vezes Que o levássemos A sério O Senhor prometeu Que estaria conosco Nessa jornada De ir atrás Daqueles que precisam Compor a mesa Do Senhor Para que Haja alegria Eterna Então ajuda a gente Deus A dizer sim Ajuda a gente A sair daqui Com a disposição De terminar Esse ano Assim como Jesus Relatou naquele período Naquele momento Que a comida Dele É a nossa E a nossa Comida É fazer A vontade Do Pai E a vontade Do Pai É que a gente Complete aquilo Que Ele deu início Como sendo Sua obra Em nome de Jesus Amém Amém Um salvo de palmas Agradeço a nós Agradeço a nós Agradeço a nós Agradeço a nós